Bom, eu acho que você que tá em casa, falou, ah, eles tão indo embora, irmão, não vão mostrar a gente? Lógico que vai! Calma, calma, porque chegou aquele momento de conhecer quem faz parte da nossa família Bem Na Hora. Vem pra cá. Vamos lá, vamos lá, Zé. Vamos juntos aqui mostrar as fotos dessas pessoinhas que estão com a gente aqui hoje. Tô sabendo que tem gente que com certeza é sim da família, mas não exatamente a do Bem Na Hora, né? Vixe! Vixe, Zé, teoricamente sim, mas isso aí é assunto pra daqui a pouco, não vou falar não. Tá bom, tá bom. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, ó, no nosso álbum de fotos também tem vídeo, você sabia? Ah, é? Tem vídeo, tem vídeo sim, ó, e pra começar a semana com boas energias, com tudo, a gente abre a família Bem Na Hora com esse vídeo aí do Odair de pirar pozinho fazendo aquele sonzinho assim, sabe? Olha só, ó, viu, Odair, vai. Eu só quero um amor que me alegre um beijo sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim. Eu gostei, Zé. Gostei também. Pode mandar seu vídeo. Valeu, Odair. E quem quiser mandar vídeo, pode mandar também, ó. Todo animado pra começar a semana. Muito bom, muito bom. Olha a dona Vilma de Arassatuba, olha só. Foi lá na Jovovi comprar calçados e já quis fazer um registro aqui pra mandar pra gente, ó. Tá ela com o Eliton aí, ó, que é o gerente da loja. Ela contou que ama o Bem Na Hora, que a risada dela é idêntica a minha. Agora eu fiquei curiosa, né? Dona Vilma, um abraço pra senhora, um abraço pro Eliton, todo o pessoal aí da Jovovi. Que coisa boa. Ô, Zé, você lembra do Baiano, famoso das piadas? Ah, sei, sei. Isso, olha só, ele não tem limite, ele parece eu. Além de aparecer aqui no quadro, ele quer alavancar a carreira artística dos netos dele. Olha aí. Mandou a foto, né? Mandou a foto do Pedro e do Luquinha. Cadê? O Pedro e o Luquinha aqui na foto. Vai aparecer aí, ó. Vai aparecer. Pedro, Luquinha. Aí. Valeu, Baiano. Ô, Zé, você lembra da pergunta que você fez lá no começo? Hã? Você tinha... Você lembra? Não. Não lembro. Aquela não soubeu. Vixe! Ah, tô lembrando. Não, que ia ter coisa da minha família. Vamos mostrar amanhã, então. Vamos mostrar amanhã. Acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. Mas amanhã a gente mostra aquela da família, né? Tá bom. Ufa, ainda bem que nós escapamos.